Isso é Manu, a Tidão Lembra quando eu disse que iria Segurar na tua mão e seguir presente na tua vida Lembra quando eu disse que iria Ir ao seu lado em todos, parar dia e noite, noite e dia Pra seguir em frente, é o D novamente 15 na cabeça e no coração da gente Pra seguir em frente, é o D novamente 15 na cabeça e no coração da gente Brilha no céu do estado, a estrela da nossa bandeira Brilha em nosso olhar É 15 pra avançar Pra seguir em frente, é o D novamente 15 na cabeça e no coração da gente Pra seguir em frente, é o D novamente 15 na cabeça e no coração da gente 15 na cabeça e no coração da gente Pra seguir em frente, é o D novamente É o 15 na cabeça e no coração da gente Pra seguir em frente, é o D novamente Pra seguir em frente, é o D novamente 15 na cabeça e no coração da gente Pra seguir em frente, é o D novamente 15 na cabeça e no coração da gente 16 na cabeça e no coração da ganha D wrapped em frente, é o D novamente Cozinha de Terra